Ficai em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder Eu mandarei o Consolador E quando vier Ele dará graça e temor Uns desistiram, voltaram pra casa Mas cento e vinte alificaram Quando de repente ouviu-se um som E dos quatro cantos um vento soprou Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem, Senhor Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito dos Santos Sejam cheios, 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 cheios Uns desistiram, voltaram pra casa Mais cento e vinte aliviaram Quando de repente ouviu-se um som E do sódio o canto do vento soprou Eu vou ter que declarar Atos 2, levante a mão E cumprindo-se o dia de pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente ouviu-se um som como de um vento vemente petuoso E encheu a casa onde estavam acertados E foram vistas por eles línguas repartidas como guia de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios, cheios do Espírito Santo Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem com Teu fogo Reacende a chama Sopra Teu vento Vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Ficai em Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos de poder Vem comigo Eu mandarei o Consolador Aleluia E quando vier Ele dará graça e temor Uns desistiram Voltaram pra casa Mais cento e vinte Alificaram Quando de repente Ouviu-se um som E dos quatro cantos E dos quatro cantos Um vento soprou Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Sejam cheios, sejam cheios Sejam cheios do Espírito dos Santos Sejam cheios, 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 cheios Cheios Uns desistiram Voltaram pra casa Mais cento e vinte Alificaram Quando de repente Ouviu-se um som E dos quatro cantos O vento soprou Eu vou ter que declarar Atos 2 Levante a mão E cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente Ouviu-se um som Como de um vento Vermelho de petuoso E encheu a casa Onde estavam acessados E foram vistas por eles Línguas Repartidas como guirifogo As quais pousaram Sobre cada um deles E todos Foram cheios Cheios Do Espírito Santo Vem como Lavarela de flor Vem como Lavarela de flor E pousa Sobre cada um de nós E pousa Sobre cada um de nós Vem como Lavarela de flor Vem como Lavarela de flor E pousa Sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem com Teu fogo, reacende a chama Sopra Teu vento, vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem com Teu fogo, reacende a chama Sopra Teu vento, vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem com a lavareda de fogo Vem com a lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem com a lavareda de fogo Vem com a lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem com a lavareda de fogo Vem com a lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Ficai em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder Eu mandarei o Consolador E quando vier, Ele dará graça e temor Uns desistiram, voltaram pra casa Mais cento e vinte alificaram Quando de repente ouviu-se um som E dos quatro cantos um vento soprou Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo 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 E de repente ouviu-se um som como de um vento vemedo e petuoso E encheu a casa onde estavam acertados E foram vistas por eles línguas repartidas como guia de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios, cheios do Espírito Santo Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem com Teu fogo, reacende a chama Sopra Teu vento, vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem com Teu fogo, reacende a chama Sopra Teu vento, vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós A CIDADE NO BRASIL